E vamos lá, galera. A Roosevelt Potter é aqui para mais um boss enfrentar com ele Shrek, esse ogrinho aí tão bonito, tão simpático dos desenhos animados. É o Shrek, galera. Vamos que vamos com o Shrek para mais um boss. E vamos embora. Vamos lá. Vamos enfrentar o Pontífice Sullivan, galerinha. Lembrando, chinelada aí no joinha. Por gentileza, não esqueçam dessa chinelada no joinha. E vamos para mais um boss. E vamos ver o que vai dar. Shrek versus Pontífice Sullivan. Vamos lá. Vamos usar isso aqui. Passar isso aqui. Tomar uma florzinha verde. Ó. Ova. Vamos lá, meu ferro. Ouvido. É spoken. Ouvido. 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 Melhor sombra, agora do que você, meu filho. Mais uma vitória dele, Shrek galerinha, é mais uma vitória desse ogro aí, esse belo e amado ogro que é o Shrek. É isso aí galerinha, vamos partir pro próximo e no próximo boss eu volto com mais as aventuras de Shrek.